Fala galera, beleza? Alexandre, os carros aqui do Feirão de Brasília, hein pessoal? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo beleza aí? Deixa o like aí, não esquece Pessoal, estamos com essa Hilux aqui Essa caminhonete é flex Ela é 2.7 flex Completa de tudo essa caminhonete Que só não é a diesel, mas ela é automática Ela é traçada Ela é 4x4, ela tem banco de couro, banco elétrico Essa caminhonete é top, sabe? É SRV flex É uma das Hilux mais procuradas aí Para comprar, porque o álcool está barato Então está compensando, né? Porque o diesel está bem caro Então está compensando a pessoa Comprar essa Hilux aqui, ó Ela tem esse detalhinho aqui Esse ranhadinho aqui Eu já filmei essa caminhonete Ela estava mais cara, agora eu estou filmando de novo Para baixar o preço dela para vocês aí Conversei com o proprietário aqui Aí eu consegui tirar mais um Um pouquinho do valor dela aí Entendeu, pessoal? É uma caminhonete bem conservada Sei que é de longe Se você quiser vir aqui em Brasília E comprar essa caminhonete Você não vai perder sua viagem Ó, ela tem esse detalhinho aqui também Vou filmar o carro para você E já já eu falo Ó, tem uns arranhadinhos aqui em cima da tampa Como vocês estão vendo Ela tem um protetor de caçamba original de fábrica Ela não é carro batida Ela é um carro original Com jornalzinho aqui dentro Mas a bichinha é boa, viu? Estão vendo aqui a estrutura do veículo É bem inteirinha ela Vou filmar aqui para vocês Aqui por fora Para ver se tem mais defeito Já já eu vou filmar lá por dentro Não sei, tá? Ó, os pneus dela Deixa eu ver como é que está O pneu dela está Sessenta, setenta por cento Esse aqui Não sei os outros Tem que ver os outros Sessenta, setenta por cento A frente dela é cromadona Entendeu? Bonita caminhonete, viu pessoal? Farolzinho de milho, ó Aqui é show de bola O pneu dela está setenta por cento, gente Setenta por cento Dá para rodar muito ainda, mas E ele é Michelin esse aqui da frente, hein? É 2.7 VVT Flex A pintura de cá está impecável Estraiva lá para nós, hein? Abri aqui a porta Para mostrar para vocês aí, pessoal Já já eu falo o preço Fica no vídeo aí Deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ela é 2012, 2012 Muito boa de ano Tem os selos aqui Tudo certinho O banco de couro dela Está bem perfeito Ó, está bem inteirinho Os bancos de couro dela Ela é automática 4x4 Ar-condicionado digital Tem a multimídia O painel dela está perfeitinho Ó, o painel dela está show de bola Aquele outro banco ali Tem um pequeno desgaste Aqui, pessoal Está vendo? Só naquela parte ali Nada grave O volante dela está perfeito Ela regula o som no volante Ela está com 156 mil quilômetros rodados Ela rodou poucas carros aqui 156 mil quilômetros Um carro flex Ó, esses bancos aqui estão zerados Ela está bem inteira Ela tem o carpete dela aqui É caminhonete de cidade, sabe? Ela não é caminhonete usada em fazenda, não Deixa eu abrir o capu dela aqui Para mostrar para vocês Mas olha que caminhonete legal E o valor dela agora, pessoal 102 mil reais Ela estava a 105 O rapaz abaixou para 102 mil reais, tá? Quem quiser comprar Entrar em contato comigo Ó, o banco dela é elétrico Está vendo aqui a regulagem do banco dela? Elétrico E só esse banco aqui Que está um pouquinho desgastado É o único detalhe que eu vi dela Só isso aqui Mas nada grave O carro está com 156 mil quilômetros rodados Rodou pouco Não rodou muito Então compensa, né? Comprar uma caminhonete dessa aí Por 102 mil reais Se ela fosse a diesel Uma caminhonete dessa aqui Hoje é 120, 125 Então você vai pagar 102 mil reais Nela, flex Abri aqui o cofre do motor Olha o tamanho desse motor, pessoal Parece um motor a diesel E esse motor é flex Ele é todo seladinho Tudo bom o motor O carro está com 156 mil quilômetros Motor sequinho O carro é todo original O carro é lacrado O carro não é batido Todos os selos aqui Tudo certo, né? Olha, pessoal A caminhonete é boa, viu? Todo original Não é carro batido, não Eu conheço 102 mil reais, pessoal Quem quiser comprar Entra em contato comigo O carro se encontra aqui Em Taguatinga Aqui no Feirão de Carros, tá? Esse Feirão só acontece aos domingos Eu venho aqui Filmo os carros Coloco no canal E aí as pessoas me ligam Para comprar Se você tiver interesse Dá um alô para mim aí A caminhonete é um preço bom Ela é 2012 Flex A mais completa que tem Automática Traçada Banco de couro Banco elétrico 2.7 É um metro completona Então preço bom Viu? Compensa você comprar Me liga aí, pessoal Deixa o like Se inscreva no canal Um abraço Deus abençoe a todos Pessoal, começando Mais uma promoção De veículos aí Estamos aqui em Brasília Aqui no Feirão de Carros Sou Alexandre dos Carros Sou corretor E peguei essa S10 Aqui para vender Essa caminhonete aqui É uma caminhonete LT Ela é 2022 2023 Completona Automática Está para vender Já já vou falar o preço Para você Fica no vídeo aí, pessoal Uma caminhonete muito boa Inteira Está com 47 mil km rodado Só Trancada aqui 2.8 a diesel LT Melete zero Ela está financiada Mas aí no caso Faz a quitação imediata Entendeu, pessoal? Melete nova aí Zerada Automática 4x4 Melete nova nova Vale a pena Banco de tecido Está com 47 mil km rodado Olha a tração dela Esse botão aqui Já está cheirando zero Viu? Melete automático Novinha, novinha Oi, pessoal Caminhonete não tem defeito Não tem detalhe 2022 2023 Já vou falar o valor Para você agora 190 mil reais Tá, pessoal? 190 mil reais É o valor dela Ela é Ela está financiada Mas na hora da venda A gente já puxa o boleto E já faz a quitação imediata Então eu falei com o dono aqui Na hora da venda Eu vou estar junto com vocês Eu sigo a negociação Do começo ao fim Viu? 2022 2023 2.8 a diesel Completona 190 mil reais É o valor que ele está querendo Nela Beleza? 4 mil reais atrás LT Sem defeito Sem detalhe O carro está com 47 mil KM rodada É zero Não tem o que ver Se você gostou do carro É só você entrar em contato comigo O carro se encontra aqui em Brasília Distrito Federal Beleza? Deixa o like aí Se inscreva no canal Pessoal A caminhonete é zero Não tem o que ver É, você paga aí Fica frio 6, 7 mil Olha as rodas, galera Que roda bonita Linda demais a caminhonete Sem detalhe 190 mil Qualquer coisa Chama na nozap Deixa o like Se inscreva no nosso canal, galera Um abraço pra vocês aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho